Alfa está avançando, se protejam! Fui atendido! Dona retaguarda! Alfa quase alcançou o primeiro golpe, Alfa está conversado! O que? Alfa foi bloqueado! Alfa foi bloqueada! Alfa foi bloqueada! Atentado com saída! Gançando granada! Alfa está avançando, se protejam! Fragmentação se bloqueada! Alfa está avançando, se proteja! Alfa está avançando, pegue a vida. Alfa está avançando! Você me deve um choque! Alfa foi bloqueado! Granada avançada! Pode avançar, porque eu vou bloqueado! Vem inimigo derrubando! Punha de... Alvo parece que o bravo está seguindo em frente! O bravo foi bloqueado! Fuso! O bravo está se afastando! Precisa de ajuda! Alvo, 20 segundos! Alvo avançou na linha de frente! Vem lá, o chamele está recuperando! Não atire em mim, caralho! O bravo está recuando! Ele precisa de solta! Dois minutos até a chegada dos reforços! O bravo está seguindo em frente! A posição de artilharia é minha! Alva pode se mover de novo! Mais sorte na próxima vez! Agora, volta para você aqui! A gente progressou o caminho a... Alvo, está por isso! Super ataque! Você está... Continuem a pressão! O bravo está voltando! Continuem a pressão! Soltação! A gente сдou o meu caro! O bravo está voltando! O bravo está voltando! Acorda os inimigos que estão protegendo ele! Dois minutos até a chegada dos reforços! Continuem atacando! Voltam sespeitos! Estou atirando em mim! Atacando! Pronto, bom aliado ativo! Bravo vai avançar! O saco caiu! Bravo quase alcançou o primeiro ponto de controle! Bravo está chegando no segundo ponto de controle! Bravo chegou no segundo ponto de controle! Ponto 50! Não foi dessa vez! O saco já foi bombeado! Tiro aqui! O saco não foi removido! Bravo agora avançar! Bande aliado acima! Lançando granada! Tiro aqui no segundo ponto! Bravo está avançando! Atacando os inimigos da perleta! 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 Ótimo trabalho!